E as medidas que vêm sendo adotadas no combate ao cigarro foram reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. O repórter Paulo La Sálvia conversa agora com o diretor da Anvisa e tem mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. A última ação do governo brasileiro foi proibir o uso de aditivos como mentol e cravos nos cigarros. E esta série de iniciativas do governo brasileiro rendeu a ele este prêmio da Organização Mundial da Saúde. Quem vai dar mais detalhes sobre estas iniciativas é o diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, José Agenor Álvares da Silva. Boa noite, diretor. Por que a Anvisa, neste ano, em março deste ano, resolveu proibir o uso de aditivos como mentol e cravos nos cigarros? Boa noite. Bom, a Anvisa decidiu fazer essa regulamentação e proibir a adição desses aditivos porque a inclusão de aditivos em produtos derivados de tabaco é uma estratégia que as empresas sempre usavam, as empresas produtores de cigarro sempre usavam para atrair crianças, jovens e adolescentes para o consumo de cigarro. E nós hoje temos dados e dados da OMS que são validados cientificamente, que mostram que 80% de todos os fumantes iniciaram nessa atividade de consumo do tabaco na idade de adolescência. Essa norma já está valendo para a indústria? Essa norma já vale para as marcas novas que forem pedir registro cadastral na Anvisa, já não podem conter nenhum tipo de aditivo. Para aquelas marcas que já existem no mercado e que já tem registro cadastral na Anvisa, a indústria terá 18 meses para se adequar. A partir daí, nós não vamos aceitar nenhum tipo de aditivo em nenhum produto derivado do tabaco. Agora, de 1989 para agora, houve uma redução grande no número de fumantes, na prevalência de fumantes a partir de 15 anos no Brasil. A que o senhor atribui essa grande redução que houve no país? Eu atribuo isso a uma política clara de governo, que eu considero como uma política de Estado de enfrentar essa epidemia, que é a maior epidemia que existe no mundo hoje. Inclusive, em função disso, a Organização Mundial de Saúde aprovou uma proposta de combate ao tabaco no mundo inteiro, que é o primeiro tratado internacional de saúde pública da história da humanidade. O tabaco, hoje, ele é proveniente, ele é causador da maior quantidade de mortes evitáveis do mundo. Então, em função disso, o governo tinha que, de alguma forma, tomar essa atitude. E ao regulamentar esses produtos, nós contamos também com o apoio incondicional de toda a sociedade civil brasileira, de todas as entidades médicas. E isso aí é uma demonstração clara, que na questão da proteção e na promoção da saúde, o governo tem que cumprir o seu papel. E isso aí é um papel de Estado, e todos os governos têm que fazer isso. E, principalmente, aqueles que militam nos estados e nos municípios, têm que estar preocupados, principalmente, com a nova regra que foi aprovada no Congresso, que é a regra dos ambientes livres. O Brasil é o primeiro país no mundo que baneu o uso de cigarro em qualquer ambiente coletivo fechado, seja ele público ou privado. Muito obrigado pela entrevista, diretor. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada pelas informações, Paulo. E às vésperas da Rio Mais 20, Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, o tema deste ano do Dia Mundial Sem Tabaco aqui no Brasil é Fumar faz mal para você, faz mal para o planeta. A ideia é lembrar que, além dos danos à saúde causados pelo fumo, a produção do tabaco prejudica o meio ambiente por meio do desmatamento, uso de agrotóxicos, incêndios e poluição do ar, das ruas e das águas.